Eu havia dito, em texto, não em vídeo, que nós ficamos mais inteligentes quando evitamos dogmas, evitamos o saber da autoridade, evitamos o saber do debate para vencer o outro e optamos pela investigação, pela reflexão. E diz também que isso foi o que nos ensinou Platão e, fundamentalmente, Sócrates. O nosso conceito de inteligência está um pouco associado a isso, a reflexão, a capacidade de reflexão. Mas, especificamente, o que Sócrates faz? Sócrates faz o elenco, o método da refutação. Do que se trata? Eu vou pegar aqui um filme, um filme sobre Sócrates, bastante conhecido, de um diretor também bastante famoso, que fez vários filmes sobre filósofos, e vou apresentar um trecho do julgamento do Sócrates, onde ele utiliza, em parte, uma versão do elenco. O elenco pode ser mais simples, mais complexo, mas ele utiliza uma versão do elenco e inaugura a utilização de um procedimento diante dos tribunais, que depois vai influenciar muito o procedimento das investigações científicas, em geral, na modernidade. Assistam e depois eu volto para comentar. A palavra é Ameleto. Eu não sou estado expinto da interesses personales venendo davanti a este tribunale para acusar o nosso cidadão Socrates do crime de impiedade. É para o amor de Atene. Socrates pretende de sustituir ao culto dos nossos velhos dê, o culto dos novos demônios, dos quais, do resto, se guarda bem, ao precisar na natureza, porque é sempre assai più propenso a distrugere, piuttosto que a construire. Então, esse crime, agora que temos encontrado a paz, minaccia de descatenar contra a nossa patria, contra Atene, Atene, a giusta collera dos nossos velhos dê. Com animo, veramente aflito, sento que é meu dovere richiedere a pena de morte contra Socrates. Dici que corrompo la joventude, incitando a non credere agli dê da città, perseguire altre credenze. Pretendi que i miei dê non siano quelli da città, ou intendi dire que non credo a nessun Dio? Afermo que non credi a nessun Dio. A differenza degli altri uomini, non crederei dunque que a luna e a i sole son degli dê. Eronzeus, cittadini, a ele non crede, afirma que o sole é uma pedra e que a luna é simila à Terra. Mas, meu poverso, purtroppo tu mi confondi com a Nassagora. E... questa confusione non può piacere al tribunal que é assai melhor informado de você. Todos sabem que são os livros de Anasagra que abondam de tal proposição. E não seria talvez ridiculo de me apropriar de ideias que não são minhas? Mas, para voltar à pergunta que eu posto, é forse verdade que não acredito a nenhum Dio? Assolutamente verdade. Dime, Meleto, é possível acreditar na realidade das reações humanas sem acreditar na realidade dos homens? É possível acreditar na equitação, por exemplo, sem acreditar na existência dos cavallos? Não. E ainda, se pode acreditar na manifestação de uma potência sofrânatural sem acreditar na essa mesma potência? Se pode acreditar na atos dos dê sem acreditar na verdade? Não, é possível. Ah, finalmente respondi certo. E então, ammete que se acredito na manifestação de uma potência sofrânatural acredito implicitamente na existência dessa potência. Bem, aí fica bastante claro como é que Sócrates utiliza a refutação. Meletos diz Sócrates não acredita nos deuses. Mas, ao mesmo tempo, ele havia dito antes que Sócrates queria corromper a juventude introduzindo novos deuses. E aí, o Sócrates mostra que as duas crenças de Meletos são incompatíveis ou uma ou outra. As duas juntas que ele admite não podem ficar juntas. Então, trata-se de uma inconsistência. Esta maneira de arquitetar a argumentação não é a maneira do debate sofístico. Também não é a maneira da autoridade. É a maneira de fazer com que o próprio Meletos sinta a sua inconsistência. sinta que ele não sabe do que está falando. Ou seja, elevar alguém a pensar pela sua própria cabeça. Mostrar a alguém que se ele mantiver duas crenças incompatíveis, ele não se sente confortável. Ele não se sente podendo dizer que ele sabe alguma coisa. Isto é o que nós fazemos hoje na chamada contraprova ou o contraditório. E que também, depois, de maneira mais complexa, é a forma que nós temos de falsificar uma tese. Você põe uma tese, aí você diz que acredita nela, você põe outra que você também acredita e vê a incompatibilidade ou uma ou outra. E aí você vê qual que você descarta. E assim você vai fazendo sucessivamente de modo que você possa ou descartar a primeira tese que era importante ou descartar as outras. E você vai com isso ficando com uma das teses sem poder argumentar contra ela ou então, logo em seguida, como aconteceu com o Meletus, cai por terra todo o raciocínio. Isso é a falsificabilidade dos enunciados, das teses. e criar mecanismos para que isso aconteça, ou do ponto de vista lógico, como Sócrates fez, ou do ponto de vista empírico, como os cientistas fazem hoje, criar isso é usar a inteligência. É isso que nós fazemos para nos refutarmos. Você não precisa estar a dois, você pode estar sozinho. Você pode fazer esse raciocínio tentando falsificar a tese na qual você acredita. Ser inteligente é criar esse mecanismo no sentido de se desmentir, no sentido de combater a si mesmo, no sentido de derrubar as suas próprias crenças e não no sentido de afirmá-las. Ser inteligente não é afirmar crenças, mas derrubar as crenças em que se acredita. Filosofar não é duvidar. Ah, o filósofo tudo duvida, então é isso. Não, não. Não se duvida daquilo que se acredita. Se afirma aquilo que se acredita e se inventa métodos lógicos ou procedimentos empíricos para derrubar aquilo no qual se acredita. Várias e várias vezes. Se se sustentar, então isso pode ser considerado uma verdade e um saber durante certo tempo. Pelo menos até o tempo de você voltar à carga e tentar de novo derrubar essa tese. Esse é o procedimento que nós chamamos de reflexão, método da refutação, procedimento socrático e ser inteligente. Por isso que quando eu digo que os palestrantes não ensinam a ser inteligente, porque ou eles falam pela autoridade ou então eles vencem você pela argumentação do debate. Ou seja, você fala uma coisa, ele fala outra. Você fala uma coisa, ele fala outra. Olha, o Sócrates não está fazendo isso. O Sócrates está mostrando para o próprio Meletus que ele afirma uma coisa e aquilo que ele afirma depois não pode ser afirmado junto com aquela coisa. Então ele induz o Meletus a pensar pela própria cabeça e encontrar a inconsistência. Isso que ele faz induzindo o Meletus, ele pode fazer consigo mesmo, para as teses que ele quer refutar e assim ser inteligente. Criar esses mecanismos de refutação de si mesmo é que é a nossa capacidade de inteligência para tudo na vida. Ou seja, nós temos que ser os nossos próprios advogados do diabo. A escola pode fazer isso. Basta ela ter professores socráticos. Basta ela ter professores científicos. E ela não está longe de ter. Ela tem alguns, mas certamente eles não são palestrantes sofistas ou palestrantes rapzodos que falam pela autoridade. É isso que eu queria expor para vocês e que está de acordo com o meu texto a respeito de ficar inteligente. Acho que agora eu creio que vocês entenderam. Pratique. Pratique essa formulação socrática. Leiam os diálogos socráticos do Platão e vocês vão ver ele exercendo cada vez mais esta prática em situações mais complexas e diferentes. Espero que tenham gostado.